Hora de falar sobre Pedrinho BH, o novo presidente, o novo dono da SAF do Cruzeiro. Houve um encontro com o Ronaldo Fenômeno às 16 horas dessa segunda-feira pra acertar os últimos detalhes, mas antes disso o Pedrinho já deu entrevistas e falou sobre reforços. A frase foi, abre aspas, a única coisa que nós vamos mudar é o futebol. Não que eu não confie no Paulo André, mas confio no Alexandre Matos, que vai comandar o futebol. Vamos tentar na janela melhorar o nível dos jogadores. Não vamos mudar técnico, o Seabra tem toda a confiança. Vamos dar força pra ele trabalhar. E o Gabriel Lima, que é o CEO do clube, vai ficar com a gente porque faz um trabalho magnífico, fecha aspas. Nesse momento, as modificações do Cruzeiro de Pedrinho BH vão se concentrar no departamento de futebol, especialmente com contratações. Pedrinho BH chegou a falar sobre a compra do Matheus Pereira, abre aspas, esse nós vamos comprar, é um negócio antigo e já dá pra cravar que tá certo. Só pra completar, Pedrinho também foi indagado a respeito das dívidas do Cruzeiro. A dívida era enorme, não é fácil de pagar, mas nós vamos pagar. Se não fosse a dívida, era muito fácil montar um time pra combater os grandes, mas tem que assumir os compromissos assinados. Só pra completar, o Pedrinho BH vai colocar o seu filho pra atuar como uma espécie de auxiliar do departamento de futebol, mais especificamente de Alexandre Matos. Então o Matos vai ser o diretor executivo de futebol e o filho do Pedrinho vai atuar como uma espécie de auxiliar desse diretor. O novo dono da SAF do Cruzeiro também afirmou que a imprensa vai ter livre entrada na toca da raposa. E o Alexandre Matos já comunicou por meio das suas redes sociais que trocou a América pelo Cruzeiro. Informação que você soube primeiro aqui no canal. E o Alexandre Matos já comunicou por meio das suas redes sociais. E o Alexandre Matos já comunicou por meio das suas redes sociais.